Eita que hoje está demais! Finalzinho de tarde aqui, olha aí, 11 de abril às 5h25 da tarde. Rio com muita água, essas águas vindas dos açudes Edson Queiroz, lá em Santa Quitéria e do Araras. Olha aí como é que está o rio hoje, aqui em Sobral, Ceará, olha aqui, olha o banzeiro aí, olha o banzeiro aí das águas, aqui a gente escuta a força das águas, energia pura. É o banzeiro, olha o banzeiro aí, o banzeiro, olha. Olha aí muitas garças, que debaixo da ponte Ótão de Alencar. Olha aí muitas garças, aqui debaixo da ponte Ótão de Alencar. O banzeiro, do barramento, aqui do espelho d'água. Aqui está vendo o nosso trabalho, que é Sobralense, que mora nas margens do rio Acaraú, em qualquer cidade da nossa região. Porque o rio Acaraú banha mais de 15 cidades, mais de 15 cidades. Olha as águas que estão barrentas, olha aí, olha para aquele lado, olha como é que está a força ali, olha. Olha aí o rio aqui, em sua plenitude, o cara hoje está em sua plenitude. Jaibaras, olha aí, pontagem regressiva, 95 centímetros, 95 centímetros. Faltando apenas. Taquaras, cerca de um metro e vinte. Esses dois assustos que ainda faltam sangrarem. Tanto Jaibaras como Taquara, eles ficam aqui pela margem esquerda do rio Acaraú. O Edson Queiroz fica na margem direita. O Araras lá para cima. O Araras fica dentro do leito do rio Acaraú. O Carão, o Carão também dentro do leito, é uma espécie de barramento. Porque os assustos, eles são construídos dentro do leito dos rios. O Carão, o Araras, construído dentro do leito do Acaraú. O Taquara, dentro do leito do Jaibaras, como o próprio Jaibaras. Nossa Corrinha, você quer dizer alguma coisa aqui? Você está comigo, na minha companhia. Eu vou te contar também com as suas palavras. Está sendo bonito aqui o rio. E a tarde está esplendorosa, não é, dona Nossa Corrinha? É um espetáculo maravilhoso das águas. Aqui a gente ganha um dia. Porque essa experiência aqui de cheia do rio, são só cerca de dois, três meses. São quatro meses de chuva. E a gente tem esses dois, três meses no ano, com um rio assim, Acaraú, com tanta água. As águas estão descendo para o litoral, lá de Acaraú, lá para o Oceano Atlântico. Algumas pessoas vendo aqui o rio, o Július. Maravilha, maravilha. Vamos descendo aqui, vamos descendo. Olha como é que estão os céus. Céus do rio Acaraú. Vamos ouvir aqui o barulho das águas, o barulho. O murmúrio. Hoje não choveu aqui em Sobral, dia limpo. Mas com nuvem, já se preparando por ali, olha. Nossa chuva é aquela ali, na Serra do Barriga. Um pedaço de tarde maravilhoso para o crepúsculo. Cidade de Sobral, no Ceará. Onde quer que você esteja vendo o nosso vídeo, muito obrigado pela atenção. Diga aí a sua cidade, enalteça a sua cidade. Diga aí o nome da sua localidade, onde é que você está vendo o nosso vídeo. Olha aí, o cidadão aqui vendo aí o esplendor do rio Acaraú. Serginho, aquele é obcecado, é fascinado pelo rio Acaraú. Acabou de uma maravilha, né? É muito bonito, né, rapaz? É uma natureza e coisa linda. Apenas dois, três meses que a gente vê isso no ano, viu? É. E eu creio, Chaga, que por decorrer aí da carruagem, até amanhã à noite, né? Depois da sanguínea lá aumentada lá em cima, essa água tu ia subir mais, viu? Com certeza. Mas ainda bem que hoje foi um dia suave em matéria de chuva, né? É, mas a meteorologia promete chuva ainda, né? Promete, né? Promete. Aqui o tempo já tá se arrumando. Tá se enfeitando, já tá se arrumando. É. Valeu, Chaga. Muito obrigado, muito obrigado, Serginho. Olha ali o cidadão aqui na margem esquerda passeando de bicicleta e ele é o patriarca. Batista Boi. Ele vai passar aqui agora, olha. Manda um abraço aí pra toda patriarca. Olha aqui, ó o banzeiro aqui, ó o banzeiro, olha. Olha aqui o banzeiro. É bonita essas imagens? Aqui de Sobral, Ceará. Onze de abril, onze de abril. Parece as ondas do mar, olha. Aí é o banzeiro das águas. Olha aí o tempo se enfeitando. O Serginho falou de a pouco. Olha aí como estão os céus. Olha a amplitude. Aqui do rio Acaraú. Nessa passagem generosa, como eu sempre digo e dou muita ênfase. Aqui na cidade de Sobral. Sobral, no Ceará. Interiorzão do Nordeste. Essas carnalveiras foram um ensino. Essas carnalveiras foram um ensino.